MX no beat, viu? Não confunda! Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer MX no beat, viu? Não confunda! Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer MX no beat, viu? Não confunda! Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer MX no beat, viu? Não confunda! Tu joga pra trás, tu costa em costa Tu costa em costa, tu costa em costa O DJ do baile que sarra piroca Paca-pudo vai te machucar 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 Vagabundo vai te maçucar Dá uma maconha! Passar sem vergonha só toda semana Ela pode sentar Mg no beat Não confunda Mete, mete bala Te amo, cheirosa Te amo, mete bala Te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Que tá doida pra engravidar por isso Que só fode comigo no pila Mete, mete bala Te amo, cheirosa Te amo, mete bala Te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Que tá doida pra engravidar por isso Que só fode comigo no pila Mg no beat Não confunda Chacau Mete, mete bala Te amo, cheirosa Te amo, mete bala Te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso Que só fode comigo no pila Mete, mete bala Te amo, cheirosa Te amo, mete bala Te amo, te amo Te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso Que só fode comigo no pila Mg no beat Não confunda Vai, pega o iPhone Bota, bota no suporte Vamos ver se tu tá ligado Vamos ver se tu tá ligado Tu joga de lado Com o suporte pendurado Então joga de lado, joga de lado Com o suporte pendurado Com o bumbum ela desce e sabe Com o bumbum ela desce e desce Muito ritmo, é muito ritmo, tá ligado? MG no beat, na roupa o pulo Checa Vai, pega o iPhone, bota, bota no suporte Vai, pega o iPhone, bota no suporte Vamos ver esse total e rato Vamos ver esse total e rato Então joga de lado, joga de lado Com o suporte vai Então joga de lado, joga de lado Com o suporte pendurado Então joga de lado, joga de lado Com o suporte pendurado Com o bumbum ela desce e sabe Com o bumbum ela desce e desce Com o bumbum ela desce e desce Com o bumbum ela desce e sabe Com o bumbum ela desce e desce Com o bumbum ela desce e desce e desce e desce e desce O que acontece? Tu chegar do meu lado querendo fumar meu beck Calma aí, bebê Deixa eu te falar Pra curtir comigo tu vai ter que caprichar Refuma meu beck Pra fora meu lanço Beber meu goró Caralho pirã Caralho pirã, a joelha imame Calia é bocãe Cuidado co deite No favo não E aí, porra! Na calada da noite onde as coisas acontecem Tu chegar do meu lado querendo fumar meu beck Calma aí, bebê, deixa eu te falar Pra curtir comigo tu vai ter que caprichar É fumar meu beck, pra forar meu lanço É beber meu goró, caralho pirã Ajoelha em mama, a minha boca Cuidado com o dedo, tu favorai E aí, porra! Cuo me lhe amas Cuo me lhe amas Cuo me lhe amas Cuo me lhe amas Vou começar, mamãe É mexido no pit, não confunda Não confunda